A prevenção do câncer de mama pode ser realizada através da melhoria dos hábitos de vida. Uma pessoa que é sedentária modificando a sua atividade física, modificando o seu hábito alimentar, alterando o tabagismo, então a diminuição do consumo de cigarros, a diminuição do consumo de álcool, são fatores que são fundamentais para a melhora da qualidade de vida e a diminuição da chance de desenvolvimento do câncer de mama. Além disso, a mamografia é fundamental para o diagnóstico precoce do câncer de mama. A cura do câncer está intimamente relacionada ao estágio em que ele é diagnosticado. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a facilidade de tratamento e cura. Assim, a mamografia é fundamental para diagnosticar precocemente o câncer de mama desde as alterações iniciais. Antes de haver uma tumoração mamária palpável, a mamografia já é capaz de detectá-lo.